Então, Tatu, a recuperação deste veículo e a recuperação também de alguns objetos que foram furtados acabou acontecendo aqui em Umarama. Foi na Zona 6. Os policiais militares aqui do 25º Batalhão de Umarama já tinham conhecimento de que estava circulando aqui na cidade um veículo Gol de cor prata que estava com alerta de furto ou roubo. Os policiais, então, diante dos fatos e depois de levantamentos de local do endereço onde o veículo poderia estar, deram início, então, no patrulhamento na Zona 6, aqui em Umarama. E, em certo momento, acabaram localizando o veículo estacionado em cima da calçada. Instantes antes, os policiais já haviam recebido algumas denúncias do local onde o veículo estava estacionado. Os policiais, então, acabaram realizando a abordagem a um homem de 32 anos, ele que estava próximo ao veículo. Na abordagem e em revista, nada de ilícito foi encontrado. Porém, ele confirmou aos policiais que estava com aquele veículo. Os policiais, então, foram realizar o levantamento do emplacamento e também da numeração do chassi no sistema da polícia e constataram que o mesmo havia sido furtado no dia 25 do mês de julho deste ano no município de Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Além deste veículo, foram furtados também alguns cartões de crédito e também a CNH da proprietária deste carro, uma mulher com 50 anos, moradora lá no Mato Grosso do Sul. Os policiais, então, realizaram uma busca minuciosa no interior do carro e conseguiram localizar os cartões e também a CNH, que ainda estava dentro do carro furtado. Diante dos fatos, este homem de 32 anos, que alegou não saber aí que o veículo estava com alerta, mesmo assim, ele recebeu voz de prisão junto com o veículo e os objetos recuperados foram encaminhados para a delegacia aqui de Umarama, onde, então, este homem de 32 anos vai responder pelo crime de receptação. A informação é esta, Tatu. Eu volto com você.